Olá, eu sou Renata Palmier, gestora da Sala de Cultura Leila Diniz, o Espaço Cultural da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Passando aqui hoje para comemorar 10 anos de atividade para o nosso espaço cultural. 10 anos de muito trabalho, de dedicação à arte e à cultura de nosso Estado. Gostaria de fazer uma festa para comemorar esses 10 anos, mas infelizmente as atividades culturais ainda estão suspensas. Esteja com a gente sempre nas nossas redes sociais, Youtube, Facebook, Instagram, Cultura Leila Diniz. Estamos lá para apresentar a vocês arte, cultura e entretenimento, tudo que a Sala de Cultura sempre trouxe. Olhando para trás, conseguimos ver o caminho de sucesso percorrido com muito trabalho e dedicação à arte e à cultura de nosso Estado. E a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é dar continuidade a toda a nossa imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho feito até hoje. Há 10 anos, oferecemos gratuitamente nosso espaço para os artistas da região mostrarem sua arte, seu trabalho e suas obras. Acreditamos que dar oportunidade é favorecer o crescimento do ser humano também através da arte e da cultura, valorizando e agregando valores à sociedade. Abrir a Sala de Cultura Leila Diniz para essas crianças se deliciarem com os personagens das histórias e vivenciarem momentos lúdicos de forma gratuita é um dos nossos objetivos. Oferecer música de qualidade em parceria com o Programa Aprendiz Música na Escola é a melhor forma de entretenimento que podemos proporcionar à população de nosso Estado. Esses jovens músicos brindam a Sala de Cultura Leila Diniz todos os meses com suas notas bem tocadas. Receber alunos das redes públicas e particular de ensino na Sala de Cultura Leila Diniz é oferecer arte e cultura para a nova geração. É acreditar no valor da cultura como qualidade de vida. Quero agradecer a todos os artistas, músicos, musicistas, escritores, dançarinos, atores, ao nosso público em geral, a todos aqueles que nos ajudaram a fazer da Sala de Cultura Leila Diniz o sucesso que é hoje. Sem vocês nada teria sentido. Agradeço aos gestores que passaram pela imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro e que acreditaram no nosso trabalho, que acreditaram que trazer arte e cultura para a população é uma maneira da gente trazer alegria, paz, amor, generosidade, que a gente possa trazer sempre a arte dentro do nosso coração. Muito obrigada a todos os colaboradores, funcionários da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, estagiários que sempre passaram por aqui se dedicando, trazendo o máximo de si, para que a gente pudesse fazer esse trabalho de tanto sucesso que é até hoje. Dez anos de Sala de Cultura Leila Diniz. Um abraço apertado em todos. Esperamos ainda ter muitas histórias para contar. Esperamos ainda comemorar muito a arte e a cultura em nosso Estado. Viva a Sala de Cultura Leila Diniz. Vida longa à cultura.